Olha aqui gente, estamos agora de tarde Seu Manuel aqui está tirando mais um enxua Tirador de enxua aqui Hoje dia 19, de manhã a gente tirou um Lá em Garanhuns, agora a gente está em São João Para tirar essa belezinha aqui Olha o tamanho dele aqui dentro de um gesso Olha aí Acabou pensando que é brincadeira, que essa italiana não faz casa Não é seu Manuel? Olha o tamanho do gigante aí E muito grande sem ajuda de um profissional Pois é Tem um bocado de mel ali, mas eu estou vendo muita cria de zangão E é um enxame muito Acho que é populoso, agora é bem manso Não é agressivo não Está vendo aí? Isso dentro da residência Quando o bicho desse se estressa É bronca nessa ou não Começa a atacar o povo em casa Quem for alérgico Uma ferroadinha já era Então quando tiver abelha assim gente Chame quem sabe para tirar Chame apicultodes ou bombeiro Para evitar acidentes né Aqui até a dona da casa aqui já está filmando já Está vendo aí? Vou finalizar aqui, deixa um like no canal E ajuda a gente aí Obrigado aí você que está sendo inscrito Um abraço a todos . . .